Olá, pessoal, esse é o Minuto Coronavírus do dia 25 de março, quarta-feira, gravado a uma da tarde. Pessoal, dois assuntos que eu acho muito importante a gente tratar aqui hoje. O primeiro assunto foi o pronunciamento lastimável, lamentável do presidente Jair Bolsonaro um desserviço em relação a tudo que a gente tem trabalhado em termos de prevenção. Ele critica o fechamento das escolas, ele critica a restrição social, ele critica a medida dos governadores, ele acha que a imprensa está aí divulgando fake news e fazendo histeria. Pessoal, fake news é o pronunciamento. Ele vai na contramão de tudo o que o mundo está fazendo para a gente conter a expansão da epidemia pelo novo coronavírus. Se o presidente pudesse ouvir uma única frase, eu diria para ele menos egoísmo e mais empatia. É isso. E o segundo tema que eu queria tratar aqui com vocês são os impactos que a quarentena pode ter na saúde emocional das pessoas. Ficar isolado, sem dúvida nenhuma, aumenta a ansiedade, aumenta a tristeza, aumenta a angústia. É um potente fator gerador de estresse e isso impacta a saúde emocional e a saúde mental das pessoas, principalmente em quem já tem um histórico. A gente tem notado um aumento do número de depressão, de síndrome de estresse pós-traumático, de transtorno de ansiedade, de transtorno alimentar e até um risco maior de suicídio para as pessoas que ficam isoladas por um longo tempo. Pessoal, se você começar a sentir por algum motivo que você não está legal, acessa seus amigos, acessa suas redes de apoio e procure um profissional de saúde, o psiquiatra, o psicólogo, enfim, quem já te acompanha para te dar suporte, mesmo à distância, nesses tempos difíceis. É fundamental a gente cuidar não só da nossa saúde física, mas da nossa saúde emocional, da nossa cabeça também. Pessoal, a gente fica por aqui. Amanhã tem mais. Beijos, obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.